Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje tenho aqui um perfume para vos mostrar, uma encomenda da Perfume Pure. Escolhi aqui um perfume para vos mostrar, que ainda não abri, está aqui mesmo a caixinha. E então, queria vos falar sobre uma super promoção, que esta loja, é uma loja online de perfumes, a Perfume Pure. É uma loja online de perfumes, que tem muitas marcas de perfumes que não se conseguem encontrar até em outras lojas e até em loja física. Tem muitas marcas, marcas orientais, marcas do Dubai. E eles têm agora uma super promoção em duas marcas, na Oriêntica e na Al-Aramayne, em que têm 30% de desconto nos perfumes nestas duas marcas. E ainda oferecem duas amostras e também um saquinho, eu até tenho aqui para vos mostrar. Vem tudo muito bem embalado, vem tudo mesmo muito bem embalado. Esta é a caixa que vem dentro, porque vem outra exterior ainda, de cartão, a proteger tudo. O saquinho, oferecem um saquinho, este é da Oriêntica. E é um saquinho muito luxuoso, para vocês depois porem o vosso perfume, ou perfumes, para uma oferta. Acho que é mesmo muito luxuoso. Quero-vos também dizer que esta loja, a Perfume Pure, tem o sistema Try & Buy. Ou seja, vem sempre uma amostrinha do perfume ou dos perfumes que vocês comprarem. E antes de abrir mesmo o perfume, tirar o celofane, mexer na caixinha, etc. Experimentam na vossa pele a amostra e se por acaso não gostarem do perfume na vossa pele, podem devolver, podem trocar. Portanto, é ótimo, é como se fosse, como se estivessem mesmo a experimentar um test-up na perfumaria. Não é verdade? Portanto, é excelente. E se gostarem, vão gostar, tenho a certeza absoluta, ficam com a amostrinha para guardar na mala, por exemplo. E para porem ao longo do dia, por exemplo, se quiserem porem o perfume, reaplicar o perfume. Que é aquilo que eu faço, às vezes, assim, depois ao fim do dia. Até porque estes perfumes são perfumes que têm uma boa fixação e uma boa projeção. Já tenho vários da Perfume Pure, de várias marcas. E são sempre perfumes que têm uma boa fixação e projeção e têm umas embalagens lindas também. Então, para ofertas, é mesmo linda. Então, vamos lá ver. Então, aqui da Perfume Pure, a caixinha, estão a ver, vem tudo muito bem embalado. Vou abrir com vocês, mesmo aqui assim. Vem, então, assim, portanto, vem a faturinha, aqui assim, no topo da caixinha. Vem um cartãozinho da Perfume Pure. Também aqui um assim maiorzinho, também com os sítios onde devemos aplicar o perfume, onde projeta mais, etc. Neste caso, vinha também o saquinho, portanto, por causa da promoção, da super promoção nestas duas marcas. Eu escolhi um perfume da Alarameine e tenho aqui também as duas amostrinhas que são oferta. Vem aqui assim, pois já vamos abrir também. E aqui também a amostrinha do perfume que escolhi. Estão a ver que... Eu vou já mostrar-vos qual é, portanto. E é esta, esta embalagem maravilhosa. Vem tudo muito bem protegido aqui com este esferovite, assim, para proteger bem o perfume, para não se chegar nada danificado, nem as caixas, nem o frasco, obviamente. E estão a ver aqui o perfume. Vejam só esta maravilha de embalagem. Eu acho que a embalagem, para além dos perfumes serem ótimos nestas marcas, mas também a embalagem, não é? E então, quando queremos para oferta, não é? Eu acho que as embalagens também são muito importantes. Portanto, vamos abrir. Eu vou abrir aqui com vocês. Deixem-me ver. Eu acho que tenho que tirar aqui o Lacerote. O perfume chama-se, ainda antes, portanto, de abrir. Ele chama-se Alarameine, portanto, ele chama-se Urbaniste Private Silver. Ok? É assim. É um perfume unissexo. Aqui, assim, vamos abrir, tirar aqui. Vem com o selofane, também, a caixinha. Portanto, vamos tirar aqui o selofane da caixinha, prateada. Vejam que bonito. Aqui, assim, vamos já abrir o perfume. Este perfume aqui, o Urbaniste. Eu achei este, eu vi as notas por alto do perfume. Ai, vejam só a embalagem. É o que eu vos digo. Estas embalagens destes perfumes, destas marcas que eles têm, e principalmente estas aqui, estas duas que estão agora na promoção do 30% e a oferta das amostras e do saquinho, têm embalagens lindas mesmo. Mas as outras marcas que eles têm, também têm. Portanto, vejam bem. É assim, prateadinho, todo ele, meio espelhado, assim, vamos aqui experimentar. Eu vou experimentar até já no frasco. Podia experimentar ali na amostrinha, no try and buy. Aqui, assim, portanto, sempre o try and buy, que é muito importante. E vamos aqui pôr já para experimentar, para vermos a pulverização, não é verdade? Aqui uma pulverização generosa. Ai, é maravilhoso. É mesmo maravilhoso. É um cheirinho especiado. Este perfume da Alarameine, o Urbanist Pride Silver, é um perfume que, neste momento, com os 30%, fica a 20,93€. Digam lá se não é um preço, assim, fantástico, numa embalagem linda. É um perfume unissexo. Portanto, para os meninos também que estão a ver o vídeo e que estão à procura de um perfume, assim, especiado, tem aqui umas notas de tabaco, tem um toquinho aqui, eu até diria quase caramelo nele, misturado, tabaco, baunilha, sabem esse estilo, sandal, que eu adoro, perfumes com sandal. Mas eu depois faço-vos a review mesmo dele, depois de, depois de experimentar, eu vou já experimentar, digo-vos. É um perfume muito, muito interessante mesmo, muito unissexo. Mas que é muito interessante o estilo de notas. Estou desejosa de experimentar. E estão a ver, por 20,93€, neste momento, com os 30%, vale muito a pena, mesmo, experimentar agora os perfumes destas marcas, tanto da Oriente, como da Alaramein, como é o caso deste, porque ficam, realmente, com uns preços muito mais agradáveis, não é? Se pudermos ter um descontozinho. Podia-vos dizer outros, que eu tive indecisa, entre outros, aqui, que são perfumes que eu até tive a ver, que têm muito bons reviews, a Alaramein é uma marca que existe no mercado, eu penso que há cerca de 50 anos, portanto, é uma marca muito conceituada. Vou-vos deixar a sugestão, por exemplo, do Amberwood, que, neste momento, fica a 49€, Amberwood Gold Edition, fica a 54€, do Manège Rouge, para os fãs, quem gosta de perfumes com notas, que lembra um bocadinho o Baccarat Rouge 540, do Francis Corcudian, tem vários perfumes que eu acho que valem a pena, e da Oriente também, também é uma marca que é muito falada, muito conhecida, embalagens também muito luxuosas, o Wood Saffron, por exemplo, da Oriente, que eu também estive a ver, é um perfume também que, neste momento, tem a 61€ e 95€, e lembra o Roger Dove, também o Amberwood da Roger Dove, que é um perfume também muito desejado, também, e que é muito bom também. E este, eu adorei este, adorei mesmo este perfume. E tenho aqui também as amostrinhas, para vos, aqui, mostrar, não é verdade, deixem-me aqui, então, tirar as amostrinhas, e então, tenho aqui o Opulant Saffron, e o Opulant Saffron é um perfume também, eu também estive a ver as notas deste, é também da Alarameine, deixem-me só pôr aqui, assim, para o sentir. Ai, Amber, é também muito bom, também, mesmo muito bom. Este Opulant Saffron lembrou-me logo, se conhecem, por exemplo, o Tuscan Leather, do Tom Ford, lembra logo, talvez ligeiramente mais adocicado, se calhar até mais agradável. Muito bom este, Opulant Saffron, vão ver, tem uma embalagem também muito bonita. E tenho aqui também o Amberwood Gold Edition. O Amberwood Gold Edition, estamos por aqui, neste pulso, aqui há a amostrinha. Ai, este também é divinal, é difícil a escolher, digo-vos mesmo, difícil a escolher. Este Amberwood Gold Edition, neste momento está a 54 euros, e lembra muito, é um perfume muito bom, agora até, se quiserem, para, agora para o verão, até, eu diria, mesmo para o verão. É frutado, é bastante frutado. Se conhecem, por exemplo, o Herba Pura, da Sarjof, é mesmo nesse género. Muito bom mesmo, adorei. Também muito frutado. Este aqui, muito bom também. Portanto, aqui vários, para nos deliciarmos. Vou-vos dizer também, que a Profume Pure tem portes grátis, a partir de 30 euros. Portanto, fantástico. Os portes são grátis, a partir de 30 euros. Eu penso que para as ilhas, e eu sei que há muitas meninas, nas ilhas de Açores e Madeira, que falam comigo, e que às vezes se queixam que as lojas não mandam para os Açores e para a Madeira. A Profume Pure manda para as ilhas, e os portes são grátis, a partir de 50 euros. Portanto, excelente. Também podem fazer encomendas na Profume Pure, que manda para a Açores e Madeira. E esta oferta, realmente, neste momento que está, esta oferta dos 30%, da oferta do saquinho e das duas amostras, eu digo-vos, está muito bom. Põe os perfumes a um preço muito bom. Eles têm outras marcas também, mesmo sem ser desta promoção. Se procuram os perfumes da Swiss Arabian, da Sapil também, e outras marcas, Nabil também, que eu tenho um também que gosto imenso. Portanto, vão ver, a encomenda chega de um dia para o outro, que é uma coisa que eu também gosto muito, quando realmente as lojas contratam os serviços de transportadora, que realmente põem as coisas de um dia para o outro. É como se fôssemos comprar à loja sem termos de sair de casa. É fantástico! Muito rápido, mesmo muito rápido. Portanto, eu vou-vos fazer, agora vou usar aqui o meu Urbanist Pride Silver, vou usar, e vou-vos fazer o review, o que é que eu achei da fixação e projeção. Divo-vos todos, eles estão a projetar muito aqui, à minha volta, mesmo. Projetam bastante. Este está a tornar-se um bocadinho, desde que apliquei aqui na mão, está-se a tornar um bocadinho mais adocicado até. Portanto, eu penso que, se calhar, ele com a evolução, vai ficar um bocadinho mais adocicado. Portanto, muito, muito bom. E um fresquinho que vai ficar lindo no meio da minha bantejinha de perfumes. Espero que tenha sido útil. Queria-vos só dizer que esta promoção vai estar disponível até 12 de junho. Portanto, até 12 de junho podem usufruir desta promoção. E eu aconselho-vos a correrem. Se querem algum perfume, corram a fazerem a encomenda, porque esgota muito facilmente. Já tinham vários esgotados. Portanto, corram, porque senão, não conseguem apanhar o perfume que querem com este desconto fantástico de 30%. Ok? Espero que tenha sido útil, que tenham gostado aqui dos perfumes da Alaramaine com esta promoção fantástica. Encontramos-nos amanhã, então, com mais um vídeo. Vão ver a Perfume Pure. Eu também tenho um código de 10%, mas não é acumulável com esta promoção de 30%. No entanto, se escolherem outros perfumes que não esteja com promoção, podem usar o meu código. Eu vou deixá-lo aqui também na caixinha de descrição. Se escolherem outra marca diferente destas duas, podem utilizar o meu código de desconto de 10%. Ok? Portanto, beijinhos grandes e encontremos-nos amanhã. Beijinhos! Tchau! 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 E aí